O Pitch Bootcamp é um acelerador do mercado de trabalho que em dois dias junta 100 jovens e 40 empresas. Nas 12 edições de 2013, aproximou 1.200 jovens a 400 empresas e ajudou a criar mais de 180 postos de trabalho. Participam estudantes universitários que querem antecipar as regras do mercado e jovens à procura de trabalho. Participam empresas que acreditam na importância de estar próximo da nova geração de talento. Vêm das engenharias e da saúde, da economia e da gestão, vêm da programação, do design e do marketing, vêm de todas as cidades, vêm de todos os talentos, tamanhos e ambições. Qual é a tua proposta de valor e o que trazes ao mercado? Como mostras a uma empresa quem és? Qual é o teu talento? E de onde vêm as tuas competências? O que procuram as empresas e o que esperam de um recém-licenciado? Ao longo de dois dias, mergulhas nos post-its e vais trabalhar e pensar no modelo de negócio para a tua carreira. Vais melhorar o teu produto, conhecer o teu cliente, aprender a comunicar com impacto e apresentar-te às empresas num ambiente vivo e cheio de energia. Aqui descobrem-se oportunidades e novos caminhos, tratam sushi e hoje pelo nome e iniciam-se carreiras. Pedidos Bootcamp. Entusiasmo feito de pessoas com vontade de mudar tudo.